E aí pessoal, mais uma vez André Luyago no Mundo do Som, hoje com um grande amigo das antigas mesmo, Alexandre Unger, mais conhecido como Xande. Vocês devem estar se perguntando, o Xande é músico? Não, mas tem um grande envolvimento e vocês vão saber agora o bate-papo bem interessante. Beleza, Xande? Seja bem-vindo no Mundo do Som. Agradecemos aí a sua disponibilidade. Eu sei que tempo você tem, aquela história, o freelancer, né? Trabalha três, quatro dias seguidos e coça dois, três, não é isso? Faz parte, né? Faz parte. Então é o seguinte, pra quem não sabe, muitos dos músicos aqui que vão passar por este vídeo, já devem ter visto ele em algum lugar. Cinegrafista, repórter cinematográfico, é isso? Isso aí. Diretor de fotografia e etc. Então, a gente vai fazer um bate-papo aqui de uma forma bem natural, sem pauta, sem pauta, até escura, nada de muita produção. A intenção do canal é essa, um lance próximo. Ele é meu amigo, assim, companheiro diário e tal, mas é dos eventos e por isso eu trouxe ele aqui. O Xande já fez grandes eventos, viajou a alguns países e tal, trabalhou com DVDs, bandas. Me fala aí, alguns países que você já... Trabalho? Trabalho, né? Trabalho, relacionado ao trabalho. Trabalho, Londres, México, parte da América do Sul, né? Brasil, Brasil, fez tudo, trabalhou com todo mundo. Praticamente tudo. Eu lembro que você fez o... Quantos anos já de Lula para o Londres, né? Já faz a quinta edição. Quinta edição. Então, pessoal, o que eu estou querendo dizer, por que eu trouxe o Xande aqui? No mundo do som, engloba tudo, tudo, tudo. A nossa intenção no canal é todo mundo que tem algum relacionamento com o som. Ou seja, todos têm. De uma forma ou de outra, tem. Os nossos olhos, através da telinha ali, assistindo um festival musical e tal, a imagem que chega para a gente, passa pela câmera do cara aqui. É uma das câmeras que está ali, lado a lado, com grandes nomes. Algumas vezes ele já me chamou para alguns eventos, assim, muito top. Vou pedir para ele citar aqui algum dos nomes que marcaram para ele na música. Ele mandou uma foto para mim em um dos últimos eventos que ele fez. Ele tirou a foto do lado do cara, um cara que eu sou fã para caramba. Robert Platt, do Led Zeppelin. Esse é só um deles, né? Quais bandas que você já trabalhou ali, que você pode citar aqui para a gente? O cara... Porque a galera é fã do MPB, do Rock'n'Roll. E eu sei que você já teve com muita gente. Então, cita alguns nomes para não parecer combinado. Você fala... Fiz com vários nacionais, vários, de rock, de qualquer segmento. Gravei muito DVD já. Trabalhou para algumas emissoras aí também, né? Já, trabalhei. Show, MTV... Trabalho. Presto serviço, na verdade, para todas as emissoras, né? Hoje em dia, né? Mas já trabalhei... Em algumas já fixo, né? Umas, duas, três fixos. Agora, voltando à pergunta aí... Os artistas... Grandes bandas... Grandes bandas e tal... Bom, o Lula Paulo já diz tudo, né? Tem muito tipo de banda. Mas, assim, as que eu sou fã, que eu gosto muito, que eu tive muito prazer... Robert Plante... Pierre Jane... Pessoal do Aces, The Gears... Iron Maiden... Iron Maiden... Guns... Roll Stones... Mother Roses... Imagine Dragons... Imagine Dragons... São cativos, né? Estão sentindo, pessoal... Com quem que eles trabalham ali, diretamente... Estão... Do lado das pessoas... Às vezes ganham... Baqueta, paleta, essas coisas... Ganham, buscam... Geralmente, sim. Geralmente, sim. E tem aqueles cozidinhos também... Pô, não quero a câmera aqui... Já aconteceu. Tem muitos que demarcam... Demarcam a posição... Ao invés da TV demarcar a posição... Eles acabam demarcando a posição... Principalmente câmera de palco. É brincadeira isso. É... Pessoal... Eu já devo ter contado em alguns vídeos aí... O pessoal já deve saber... Meu pai trabalhava com técnica de som... Mas sempre voltado... A sonoplastia é sempre voltada à imagem também... É o trabalho audiovisual. Do mesmo jeito que ele está na imagem... Ele tem uma preocupação com áudio... O som que é captado da mesa lá... De todas as câmeras... Que vai para... Usar alguns nomes... Ele pode falar melhor o nome técnico... De quem trabalha com transmissão... São link... Central de... É... Unidade móvel... De televisão... Onde é tudo... Tudo que é captado nas câmeras... Num show... Ou seja num show... Num reality show... Ou... Ou novela... Comercial... Qualquer coisa... É sempre captado numa central... Que no caso de show... Unidade móvel... Que é um caminhão... Geralmente... Com toda a técnica dentro... De áudio... De vídeo... Tem toda uma parceria... Através de headset... O diretor fala... Alguma coisa que você tem que estar seguindo... É tudo uma sequência... Não é que está uma filmadora... Sair filmando lá... E mandar para o ar não... Tem o operador de áudio... Tem o câmera... Tem o diretor... Cabeamento... Que não acaba mais... Mas dependendo do lugar... É... Quilômetros de... De cabeamento... Para cada câmera... É tudo no cabo... Hoje em dia é tudo no cabo... Mas se quiser ter um sistema de link... Para transmitir sem fio... Existe... A gente faz muita coisa com link... Qual é o risco de uma interferência... É... Mas coisa menor... Quando é uma coisa muito importante... Um espetáculo muito grande... Ou show... Demasiadamente grande... Lola Paulusa... Rock in Rio... Shows assim... Realmente é tudo na fibra ótica... Hoje em dia... Bacana... É... Bandas pequenas também já fez... Alguns bares... Eventos... Festa de famosas... As coisas... Sempre faz alguma coisa... De tudo... E a gente faz também... Bastante evento corporativo... E evento corporativo... Geralmente tem... Todos eles tem... A sua parte de espetáculo... De show... Já trabalhou muito... Videoclipe também... Ah... Já... Videoclipe... Já fez... Charibral... Já fez um monte de coisas... Chamadas... Se você tiver que dar... Porque tem muita banda... Pequena... Gente que está começando... Tem os profissionais... Que sabem de tudo isso... Mas tem quem está começando... Se tiver que dar uma dica... Para aquela bandinha de garage... Que vai tocar num barzinho... No final de semana... E quer... Quer filmar aquilo... Entendeu? Porque hoje em dia... Substituíram muito... A gravação de estúdio... Só áudio... Por... Pelo áudio visual... Ali... Filmar ao vivão... Showzinho e tal... O que você aconselha... Para essa galera do palco... Para... Diante da câmera ali... Para registrar o momento... O cara fica à vontade... Figurino... O que você pode aconselhar... De luz... Cara... O conselho básico... É que seja uma banda... A banda seja a banda que eles são... O figurino que eles usam mesmo... Só que assim... Apresentar uma qualidade razoavelmente boa... Ainda mais hoje em dia... Com o negócio de... De YouTube... De... De postar os vídeos... De uma coisa mais internet... Coisa que a gente não faz aqui... Que é bem simplão... Mas para quem vai gravar um trabalho desse... Porque existem uns equipamentos portáteis... Agora que capta com uma qualidade... Inclusive celulares... Que são incríveis hoje em dia... Tem... Tem alguns muito top... Então realmente você consegue captar... Alguma coisa muito boa... Com o celular hoje em dia... Nunca esquecendo de luz... Essas coisas que tudo faz parte... Precura ficar à vontade... Para o cara não ficar engessado... Olhando para a câmera... Que nem aqui nós estamos conversando à vontade... Não ficar focando... A realidade é essa... Se for mostrar um trabalho... Você não tem que se preocupar com a câmera... Se for mostrar o seu trabalho... Se preocupar é mostrar a qualidade do seu trabalho... Fica bem à vontade... Até mesmo porque a partir do vídeo... Depois você consegue captar algumas imagens... Fazer foto, encarte... Alguma coisa assim... Sim... Você pega os frames... E transforma em imagem... Para quem não sabe o que é frame... Vamos tentar explicar... Antigamente os desenhos animados... Pica-pão... Essas coisas... Você desenhava o pica-pão... Por exemplo... Uma folha de papel... Numa posição... Na segunda posição... Ele estava levantando o braço... No segundo frame... São os quadrinhos... No terceiro... Ele estava com a mão... Na cabeça... Então isso... Na imagem normal... Quando você pausa... Você tem os frames... Quem vai trabalhar com a edição... É o que ele está falando... No frame é possível captar uma foto legal... Para o seu trabalho... Estamos chegando ao fim... Aqui o papo é curtinho... Bem... A vontade... Mas tem mais uma coisa... Que eu quero perguntar... Relacionado ainda a som... Não sei se vocês estão escutando... O fundo musical... Esse repertório é dele... Está tocando aí... É... Smiths... The Mission... The Kill... Medinaio... O cara tem um bom gosto... É o celular dele que está rolando... Eu não quis nem... Nem cortar... Essa música é... Smiths... Smiths... Tem umas coisas muito legais... Bom... É o seguinte pessoal... Ainda com relação a som... Tudo é som... Ele trabalha com reality show... Tipo... Qual foi o último que você fez? O PowerCup... É... O PowerCup foi o Paterna Aberta... O seu irmão trabalha com a fazenda... Não é isso? Não... Ele faz o... Hoje em dia... Hoje em dia... Também cinegrafista... Amigo K... Dou um abração para você... Com certeza você vai acabar vendo esse vídeo... É... No reality show... O que chega para a gente... É bem diferente da realidade ali... Vocês escutam e... Enxergam coisas... Que não chegam para a gente... Não tem isso? É... Na verdade no reality show você... Sendo ser grafista de um reality show... É... É... Doze horas de trabalho... Então você... Na verdade você acaba virando um participante... Por trás das câmeras... Então você... Trabalha ninja... Toca ninja... Tal... Depende do trabalho... Não são todos os reality shows que eles exigem essa... Uhum... Essa... Essa capa, né... Para ficar... Ficar muito atrás das câmeras... Já aconteceu de ter briga entre... O... O... O cinegrafista e o participante... Já... Momentos engraçados também? Várias... É... Na verdade como eu falei... A gente se torna um participante por trás das câmeras... Uhum... A gente tem toda uma ligação com eles que são... Vai que você pega um reality show curto de 25 dias... Né... São 25 dias todos os dias convivendo... Com os participantes... Você virou um participante por trás... Nós estamos no final de janeiro de 2019... O Rafael Willian acabou de ganhar a Fazenda, né... Sim... Ganhar a Fazenda... Mas você já trabalhou com ele algum... Já... Um dos... Um dos Power Couple... A gente participou... Ele e a esposa... Que é realmente um programa de cinema... Era só artistas, né... É só artistas, né... São famosos... É... É isso aí... Pessoal... No mundo do som tem muita coisa... É... Aguardem aí os próximos vídeos... Se você clicar no sininho vai ser notificado... Vai vir... É... O aviso de novos vídeos... Então a gente vai trazer... Proprietários de casas noturnas... DJs... Locutores... Atores... Músicos... Tem de tudo... Beleza? Não perca... Se você ainda não se inscreveu no canal... Se inscreve aí... Dá essa força pra gente... Por favor... Se inscreve no canal... Clica no sininho... Curte o vídeo... E volto sempre... Xande... Muito obrigado... É claro... Pra quem não sabe... Muito amigo aqui... André Luyago... Alexandre Unger... O Xande... É... Mas ele me chama de... De veio... E eu chamo ele de tiozão... Então... Tiozão... Obrigado mais uma vez... Valeu... Pô... Pergunta importante... É... Pra finalizar mesmo agora... Você viajou muito... Deve ter trabalhado com... Trabalhou com novela... Show... Cinema... Tal... Cite aí... Alguns nomes de... Que você acha... Pô... Esse marcou minha vida... Ator... Músico... Tal... Cite... Cite... Três nomes... Vai... Que você acha que é... De difícil acesso... Pra grande maioria... De ter gravado... Participado... De ter achado legal... De ter visto... Isso... Ah... Foram os internacionais... Que pra gente é mais difícil... Os nacionais... Na verdade... A gente como trabalha em televisão... Acaba conhecendo todos... São todos incríveis também... Né... Sempre tem os chatos... Os albinões... Agora... Assim de fora... Jean-Claude Van Damme... Tom Cruise... Eu sou muito fã... Desses chatos... É um prazer de... De gravar com isso... Caraca... Abraço... Valeu pessoal... Obrigado... No Mundo do Som... Frequências e Energias...